Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 15 a 20 Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes Expulsarão demônios em meu nome Falarão novas línguas Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal algum Quando impuserem as mãos sobre os doentes eles ficarão curados Depois de falar com os discípulos o Senhor Jesus foi levado ao céu E sentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra Por meio dos sinais que a acompanhavam Querido irmão, querida irmã Hoje a igreja celebra a ascensão do Senhor A subida do Senhor ao céu Quando ressuscitou Aparecendo a Maria Madalena ele disse Não me toques Não subi ao Pai Agora ele sobe ao Pai Ele volta para o Pai E entrega Até que ele volte no final dos tempos A responsabilidade em nossas mãos Há uma garantia O Senhor Nos ajuda Confirma Coopera conosco São tantos os sinais Que acompanham a pregação do Evangelho O Senhor caminha conosco Existem Sim esses sinais extraordinários De curas De milagres Que acompanham a pregação do Evangelho Mas existe a beleza da conversão Até eu gosto muito Do Evangelho de São Marcos Porque Ele faz as pessoas acompanharem o Senhor Sua pregação, seus milagres Mas na realidade É lá debaixo da cruz Que as pessoas precisam reconhecer Jesus Como Salvador Jesus como Filho de Deus Que a pregação do Evangelho Recebida por nós Nos leve A acolhê-la No coração Com profundidade Com seriedade E esta mesma pregação do Evangelho Nos leve A comunicá-lo Através das palavras E dos gestos Às outras pessoas Podemos comunicar até com o silêncio O Papa Bento XVI Na mensagem Para o Dia Mundial das Comunicações Sociais Que é hoje O tema que ele escolheu Foi o silêncio E a comunicação Quantas pessoas Tão silenciosas E tão simples Comunicam O Evangelho Percorramos uma estrada semelhante Palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.